E aí galera, beleza? Tava aqui imaginando aqui um vídeo aqui para o canal e ter essa ideia aí, entendeu? Fazer um truque aqui de mágica, né? Sem ser truque, entendeu? É mágica mesmo, entendeu? Eu vou usar aqui uma vela, uma caixa de fósforo e um isqueiro, uma vela, uma caixa de fósforo e um isqueiro, um isqueiro aqui, uma vela, uma caixa de fósforo e um isqueiro, né? Tá aqui, né? O palito, né? A vela e o isqueiro, né? Aí eu vou acender o palito, né? Vou acender o palito e vou acender a vela, né? E o palito apagou. aqui acender a vela e passou, né? no isqueiro, no palito que acendeu a vela e é isso aí, um truque simples, né? é fácil, né? De aprender um truque meio básico, né? Ai, 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 é isso aí, galera! Aqui eu queimei aqui com a cera a vela, pois é, vou botar ela aqui no castiçal, né? aí, e é isso aí, se curtiu, deixa seu like aí, e é isso aí, né? Então, estamos aí, você vê que os vídeos, entendeu? É, eles são curtos, vídeos são vídeos fáceis, né? Assim, é... de fácil, é... para iniciantes, é... mole, 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 mole fazem esses vídeos, né? É... um... dá pouco trabalho, né? Então, então, é isso aí, né? Aí, vamos encerrar aqui o vídeo, tá ficando meio longo, e... você, deixa aí seu like, e... tchau! ó... 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 ó...